Olá, boa tarde pessoal aqui do meu canal Marcelino Anaújo, Marketing Multinível Renda Extra e Marketing Digital. Pessoal, este é o meu primeiro saque aqui no aplicativo Riqueza, tá? Da Riqueza aí, tá bom? Que é o h5.magnabz.com, certo? É o aplicativo Riqueza, ok? Então vou fazer o meu primeiro saque aqui, ó, de R$400,00. Eu estou no VIP 3 de R$500,00, indo quase por o VIP 4, que é o de R$1000, ok? Eu depositei R$100,00 nesta conta, já investi R$200,00 no fundo, que rende todos os dias aí, e vou tirar R$400,00 agora, ok? Então eu coloquei aqui, ó, cliquei em sacar, coloquei aqui o valor R$400,00, aí pede aqui o meu CPF, meu telefone e meu nome completo. Aí eu vou clicar em sacar, ó, o próximo passo. Aí pede aqui a minha senha financeira. Coloquei aqui a minha senha financeira, vou clicar em confirmar. Operação com sucesso. Aí eu dei uma mensagem aqui, tá vendo? Que a operação foi feita com sucesso. Eu vou retornar para a página home. Vou ver aqui o financeiro, ó. Aqui o depósito de R$200,00 que eu fiz, tá vendo? Que está rendendo aqui. Vou clicar aqui na página... No centro pessoal aqui, ó, dos dados aqui, certo? Histórico de recarga e histórico de saque. Vamos ver o histórico de saque. Olha aqui, tá vendo, ó? R$400,00 pendente. Ok? Voltando. Histórico de recarga. Tchau, 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 tchau. A página da rede aqui tá bugando Tô no aplicativo Vamos ver se volta Não tá voltando, pessoal Eu vou Encerrar o vídeo aqui Ok? Eu queria mostrar o O histórico de depósito Eu fiz um depósito apenas de 100 reais Aqui no aplicativo De qualquer forma Deixa eu fechar aqui e entrar de novo Fazer o seguinte Eu vou entrar pelo navegador Fazer o login aqui Ó, deu uma Eu pedi um saque de 400 reais Vocês podem ver que o sistema registrou dois saques De 400 Na verdade eu só tava pedindo um Retornou aqui pro Pro VIP Pro VIP zero Que é o de 100 aqui, ó Então eu vou ter que recomeçar de novo Daqui a uns Três dias o meu investimento retorna pro saldo Eu vou pro VIP 2 Depois pro VIP 3 e assim vou indo Não sei porque o sistema fez isso Eu queria deixar o valor de 500 Eu só queria retirar 400 É, histórico de saques Vamos ver, ó Tem dois pedidos aqui de 400 Tá vendo, ó Pendente Mesma data, mesmo horário Certo? Eu queria fazer apenas um Vamos ver o histórico de De recarga Que eu queria mostrar pra vocês Tem três aqui pendente Que não funcionou Não, dois pendentes Que não funcionou Eu não cheguei a concluir E o último aqui O primeiro de cima aqui, ó Recarga com sucesso O único investimento que eu fiz nessa plataforma 100 reais Ok? E como vocês podem ver Agora eu queria tirar 400 Mas vou ter que receber Dois pedidos de 400 É isso aí, pessoal De qualquer forma Vou aguardar até amanhã Deixa o dinheiro cair na conta direitinho Fazendo um novo vídeo aí Mostrando o resultado, ok? Até o próximo vídeo Tchau Sucesso a todos